Aô, é só beber! Noite fria, solidão, saudade Eu aqui pensando nela e ela nem sabe Perdido pela madrugada, vagando sozinho Tão triste sem rumo, buscando caminho Que possa me levar onde você está E sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta é sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade, rasgando o meu coração Machucado, ido, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Noite fria, solidão, saudade Eu aqui pensando nela e ela nem sabe Perdido pela madrugada, vagando sozinho Tão triste sem rumo, buscando caminho Que possa me levar onde você está E sigo procurando pela madrugada, vagando sozinho E sigo procurando pelos bares, pelas ruas Mas não te encontro e a falta é sua Faz meu coração mais uma vez chorar Saudade, rasgando o meu coração Machucado, ido, não tem jeito não E o remédio é beber E o remédio é beber Eu sei que esse desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Saudade, rasgando o meu coração Saudade, rasgando o meu coração Machucado, ido, não tem jeito não E o remédio é beber Eu sei que esse desespero é a falta sua Sem você aqui tô perdido na rua E o remédio é beber Pra tentar te esquecer E o remédio é beber Pra tentar te esquecer Marcos Faza, guerril, festança E o remédio é beber Hum Obrigado.